Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal ChronoXPlay e vamos continuar a nossa gameplay de Resident Evil 2 da versão de GameCube, Campanha do Leão, parte 3. Aqui eu obtive uma nova chave, a The Diamond Key, e vamos ver quais portas a gente consegue abrir com ela. Vou levar uma Small Key, acho que só. Vamos arriscar. Essa é a nossa segunda chave do jogo. Será que eu consigo dar um drible nele aqui? Vou tentar dribar esse zumbi aqui. Deixa ele vir para cá. Consegui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que som é esse? Nervoso, né? Vamos armar aqui para pegar um acessório para a arma do leão. É importante, pessoal, que antes de usar esse acessório vocês tenham zerado essas munições de pistola, porque sempre quando a gente junta um acessório ele recarrega. Então a gente acaba ganhando um cartucho, né? Então quando eu zerar a pistola eu vou combinar. Eita. Aqui também. Nossa, acho que todas as portas estão vendo essa música tensa. Parece que vai vir algum chefe. de chefe. Sala do boss. Tá meio suave aqui. É, e a daimond. Vamos abrir essa. Vamos ver o que a gente espera aqui. Ai, caraca. Acho que é melhor eu pegar a shotgun. Nossa, tomei um susto. Nossa. É muito zumbi ali. Melhor pegar uma shotgun. Algo que vai me ajudar... Ainda bem que tenho um baú aqui perto. É Vou tentar dar o máximo 2 tiros para limpar esses zumbis Acho que um tiro já ajuda Tem quase... Vou contar Será que foi todos? Tenho 2 tiros de pistola aqui 1 e 2 Olha lá, voltou com as 18 Será que tem mais outro aqui? Tem! Quase Caiu? Não E errei Morreu Tá Temos um filme aqui Só isso Pô, tudo isso faz de um filme? Aproveitando que eu já estou perto aqui de onde revela Vou revelar esse filme para ver que pista que tem Ah Parece que é o... Ah, divisão tivo 1 É o tirante eu acho Um braço G Human Body Parece que é... Explicando né? Porque essa... Esse jogo conta... Surgiu na verdade o G Virus Talvez é... Talvez é onde surgiu né? Um experimento perfeito para criar um G Virus Ah, tinha munição Daí que eu fui verificar de novo Não Aqui ele tem relatório? Não Acho aquele cara no início do... Eita Que som é esse? Nossa Que trilha hein Um cara sem a cabeça aqui Uma remunição aqui Nossa Que trilha desse jogo Tá bem Olha Mesmo para o Leão Ah Era... Parabenizando ele Pelo primeiro dia de trabalho Pelo primeiro dia de trabalho Uma brincadeira de equipe Vamos lá Ah Temos outra chave ali Nossa Não 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 Posso deixar ele viva né? Então Mais outra chave Vamos lá Vamos lá Nossa Mas é resistente hein? Tá DA Agora eu to com duas chaves Diamond Essa É de copa É o Hurt Coração Hummm Então Só tem um lugar para ir no jogo agora né? A segunda porta que eu ainda não experimentei. Será que vai ter LIT? Eu acho que vai ter LIT, hein? Dá bastante errado o jogo, né? Guardar essa munição. Que é bem importante. E vamos à porta que falta, né? Achei que tem muitos zumbis. Vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir a porta grandona. Achei aqui que tem aquele forte. Fica. Temos aqui alguma coisa. Nossa, arranquei o braço dele. Tá, matei dois aqui. O negócio é vermelho ali? Verga ali, né? Quero ver o que que tem aqui. Ó, legal. Não tem nada. Fui mordido à toa, então. Não. Combine. Ó, tem um ali. Pedindo de morto. Tá. Ei, amigão. Vem pra cá. Ih, não. Não, 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 não. Putz. Tomei dois. Tomei dois mordidos de bobeira aqui, hein? Uma errada... Opa, duas ervas. Nossa, bastante ervas no jogo, hein? Essa daqui que deve ser o cofre. Dois, dois, três, seis. Temos aqui mais munição. E o mapa. Deixa eu juntar aqui. Pegar essa munição logo. Tem alguma coisa aqui? Não. Ah, então usei a espada de coração. A chave de coração. E o que tem do outro lado agora. A chave de coração. Nossa, tem baquete gente aqui. Não posso fugir não? Ah, tava tudo ali concentrado. Olha, tem alguém vivo. Cadê? Tô vendo, velho? Tô vendo, velho? Nossa, tem dois ainda. Ai. Não tem nada aqui não. Agora deixa eu guardar mais o Wink Ribbon e munição de Shotgun. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo. Tô vendo. Bastante erva... Guarda isso aqui, vamos ver... Vou limpar a guarda no local... Tchau! Jalalalalala Eu queria dar um drible naquela outra Deixa eu ver se eu consigo dar Estou gastando muita munição de pistola Eu acho que daqui a pouco vai ver uns cachorros Ai, não! 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 Ah, vai dar a mão aqui Eita, outro? Tem muitos zumbis aqui Tchau! 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 Aqui temos uma smokey Tem dois lugares ainda que eu não abri Aiii! Nossa, na cara aqui! Eita! Economizar a munição. Não! Nossa! Derrubei dois. Ele tá... Esse jogo é... Não sabe se você decide Economizar a munição, ser mordido. Então... Esse item corda, eu não lembro de ter pego ele na versão Playstation 1. Deixa eu usar esse Mawki logo aqui. Vou pegar a munição de... Estola... Estola... Eu acho que esse item a gente consegue usar aqui. Deixa eu conferir. Ah... 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 Que legal! É que a gente fechou todas as janelas. Ah... Eu acho que não precisamos mais nada. Pode explorar só uma porta? Mas tem um zumbi... Vamos desse lado então. Deixa ele ir dormindo, de boa. É, vai sempre ir bom. Hum, aqui provavelmente deve ficar cheio de zumbi na volta. Ah, era para ter usado a corda aqui. Nossa, dei mole. Pessoal de shotgun, clube, acho que é a última chave. O que é isso? É um cachorro. Não, não, não. Não me mata. Tocou! Nossa! Posso perto! Sai daí! Sai, 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 sai! Nossa! Três cachorros! Que tenso! Não tem nada aqui não. Acho que agora vai aparecer a ilha. Não tem nada aqui. Desculpe sobre isso. Quando eu vi a uniforme, eu achei que você era um outro zombi. Quem é você? Ada Wong. E o que você está fazendo aqui? Eu estou procurando um cara chamado Ben. Ele é um desses tipos de repórter. Sempre procurando uma espécie. Eu ouvi que ele estava ligado no bloco de caixa. Só que tem um carro descoberto. Eu estou procurando um outro caminho dentro. Se nós trabalhamos juntos, nós podemos mover essa coisa. Dê-me uma mão aqui, por favor? Vamos empurrar esse carro. Temos aí uma nova porta para explorar. Acho que tem alguma coisa aqui. Uma outra erva. não vai, não vai? Não vai. Deixa eu ir até o final. Opa, munição sempre bom. Vou juntar que eu tenho bastante erva verde aqui. O que você quer dizer? Você deve ser Ben, certo? Saia, agora! O que você quer? Eu estou tentando dormir aqui. Esse é o cara? Ben, você disse que você sabia algo sobre o que está acontecendo, não? O que você disse? E quem você é? Eu estou tentando encontrar meu irmão. O nome é John. Ele trabalha para um trabalho de Umbrella, baseado em Chicago, mas ele desapareceu de seis meses atrás. Eu ouvi um rumor que ele está aqui na cidade. Eu não sei nada. E mesmo se eu fizer, por que eu gostaria de te dizer? Ok, eu digo que deixamos ele lá. Quem sabe onde colocaram a chave para essa sala? Eu tenho aqui, oficial. Mas eu não vou deixar essa sala. Esses zombis não são os únicos que estão escutando lá fora. O que foi isso? Como eu disse, eu não vou deixar essa sala. Sai daqui antes de me levar. Ei, eu não vou em algum lugar. Eu sou o único copo que deixou vivo nesse bairro. O que? Olha, se você quiser viver, então você tem que deixar comigo. Eu. Mas você mesmo sabe como sair da cidade? Há um bairro no meio do bairro. Dentro do bairro tem uma sala de manhole. Você vai lá e isso vai te levar para a entrada do pão. Mas isso não será fácil. Ok, eu vou. Então eu tenho que ir para essa área então. Então pessoal, eu vou terminar aqui a parte 3 da gameplay de Resident Evil 2. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando da série de gameplay. Se estão gostando desse formato. E não esqueça de clicar em curtir. Que ajuda demais na divulgação do vídeo. Então, até mais. Um grande abraço. Tchau.